Oi, eu sou o Mohamed, bem-vindo aqui ao canal e a gente tem uma série chamada Cozinha Básica. Só que agora a gente vai fazer a Cozinha Básica 2.0. Eu vou ensinar ainda melhor técnicas e receitas básicas para melhorar o seu dia a dia. E para começar, feijão! Já vou começar falando que essa é a receita que eu acho ideal de feijão. É óbvio que você pode fazer adaptações aí na sua casa. Eu vou começar com o pé de porco. Além de trazer sabor para o nosso feijão, ele tem colágeno e vai ajudar a dar mais textura para o caldo. E uma outra opção também é o pé de galinha. Não quer usar, está tudo bem. Ele está cortado ao meio, então eu preciso dar uma fervida nele de 3 minutinhos. Então água, aqui eu já tenho a panela aonde eu vou cozinhar o feijão. E não vai ser na pressão, mas calma que eu vou dar essa opção. Ela já está quente, um fio de óleo. E aí eu já coloco aqui o pé de porco já fervido para tostar. Eu fervo o pé de porco só para tirar qualquer impureza que possa ter nele. Deu uma boa tostada, eu viro. Pés tostados, reserva. Eles voltam daqui a pouco. E posso já abaixar o fogo. Muita gente gosta de pôr bacon no feijão e é uma opção também. Mas eu prefiro a pancheta curada, que é uma barriga de porco. E ela não é defumada como o bacon, ela não é cozida na fumaça. Então eu vou abrir a tela aqui e aí eu tiro um pedacinho. Fazer cubos. E aí é meio que no olho, tá gente? Vai sentindo, vai no gosto. Vamos para a panela. E aí você sabe que a temperatura não está tão alta pelo chiado, né? Um chiadinho mais ameno, mais baixinho. Então a temperatura está boa. Enquanto a pancheta vai dando uma refogada, cebola. Vamos fazer aquele corte cubinhos, que se chama brunoise. Cebolas cortadinhas. E aí panela também. Dou uma misturada. Você vê que eu não coloquei mais gordura, porque a pancheta já soltou um pouco. Se precisar, eu ponho mais ao longo do caminho. E vou mantendo o fogo baixo. Alho poró. Olha que lindo. Então eu vou cortá-lo aqui na folha, digamos. Essa parte mais fibrosa. Mas eu vou usá-la daqui a pouco, tá? Então eu vou separar aqui. E o restante você pode guardar, congelar e usar para fazer caldos. Isso aqui tem muito sabor ainda. Tiro aqui a base. E aí eu vou cortá-lo ao meio. Tá vendo que aqui tem um pouquinho de terra, ó. Então eu vou só lavar. E aí eu vou cortar. Mas Mohamed, nossa, isso é receita básica. Tá usando pancheta, pé de porco, alho poró. Gente, eu tô aqui para inspirá-los. Não precisa seguir exatamente. Então não tem o alho poró, tá tudo certo. Não tem a pancheta, como eu disse. Põe o bacon. Não quer pôr o pé de porco? Não põe. Eu vou te ensinar o que eu acho que é ideal. E aí você em casa vai ajustando. Dou uma misturada aqui. Esse cheiro é brabo, né? E agora sim o alho. Põe o dente de alho com casca e tudo. É só espremer. E vai, facilidade. E aí agora sim eu ponho o sal e também pimenta do reino. E aí tem um tempero que eu gosto bastante, que é a páprica. E aqui eu vou usar a defumada, já que eu não usei o bacon, né? Não exagero. Dou uma mexida. Extrato de tomate. Eu gosto bastante porque vai dar cor e vai dar uma ligada nisso tudo. Pode agora ficar misturando, dando uma mexidinha aqui de uns 3 minutinhos, pra dar uma caramelizada também nesse extrato de tomate. Feijão. Existem inúmeros tipos. Só que o mais conhecido, o mais usado aqui em São Paulo, pelo menos, é o carioquinha. Pro feijão preto funciona também. Alguns outros tipos, aí o tempo de cozimento vai ser diferente. Eu deixei esse feijão aproximadamente 24 horas de molho. Troquei a água umas 3 vezes no meio do caminho. Então põe água, 4 horas depois tira, troca, tal, troca de novo. Dessa forma você vai limpar ele, né? Tirar algumas impurezas. Dá uma hidratada e dessa forma ele vai cozinhar muito mais rápido. E uma coisa importante, deixa ele na geladeira. É bom dar uma mexidinha, que aí sobe alguns feijões que não estão legais. Umas cascas, ó. E aí eu escorro. E aí pra panela, dou uma refogada nele. Agora sim, o pé de porco, posso colocar mais um pouquinho de sal e pimenta do reino. E aí bastante água. Aqui já tá quente pra facilitar a vida. Uns 3 dedos pra cima do feijão, ó. E aí louro todo mundo coloca no feijão, eu também, mas eu vou dar uma turbinada. Ó, esse aqui é um louro fresco, né? Sem estar no saquinho, então da plantinha. Ele não tá tão seco e desidratado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bouquet garni. É um bouquetzinho de ervas. Vou pegar aqui, ó, aquela folha de alho poró. E aí eu também vou usar talo de coentro, que provavelmente você jogaria fora. Tomilho, as folhas de louro. Fecho com outra folha de alho poró. E aí com um barbante, eu amarro isso. Porque aí depois fica muito mais fácil de eu tirar do cozimento. Então aí eu deixo aqui no cozido. Dou uma misturada. Agora é o seguinte, fogo alto, até levantar a fervura. Depois abaixa, deixa a panela entreaberta. E aí é só esperar dar o ponto do feijão. Quanto tempo? Eu vou te dizer depois que ele estiver pronto. Porque pode variar. Depende do feijão que você tá usando, ou da safra, enfim. Mas acredito eu que em uma hora. Se você quiser fazer na pressão, recomendo 20 a 30 minutos no máximo depois que a panela pegar pressão. E aí abre e experimenta. Porque senão o feijão pode derreter e virar um caldinho, uma sopa. E não é isso que a gente quer. Essa é a vantagem também de cozinhar sem pressão. Porque ele vai cozinhar aos poucos. A textura dele vai ficar melhor. Você consegue dar o ponto também. E o caldo vai evaporando lentamente, concentrando mais sabor. Se a água secar demais, põe um pouquinho mais de água. E eu volto. É, não sei. Aí a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Exatamente uma hora depois, vamos ver como está o feijão. Dá pra ver que reduz bem o líquido, né? E aí dá pra ver que ele tá íntegro, né? Ele não fica esfarelando, porque a gente cozinhou lentamente. Como eu hidratei bem o feijão, depois do cozimento ele fica mais claro mesmo. No ponto. Já posso tirar o buquê. Por isso que a gente amarra ele, que aí sai facilmente. O pé de porco eu ainda deixo pra quem quiser comer. Eu adoro. E aí esse é o momento de engrossar isso tudo ainda mais. Eu vou pegar uma panelinha, uma boa concha de feijão, amassador de batatas. Pode amassar mesmo, até virar um purezinho. E aí eu volto isso pra panela. E aí você vai ver que ele já dá uma boa encorpada. E aí deixo cinco minutinhos aqui, que é o tempo de eu picar as ervas frescas. Cebolinha, o coentro, que eu usei o talo. Agora as folhas. E aí salsinha. E aí uma coisa que vocês devem ter visto aqui, é que eu não fico batendo e repicando nenhuma dessas ervas. Eu prefiro que você corte mais grosso do que ficar machucando ela, porque aí solta água e aí não fica muito legal. E aí só no final põe as ervas. Uma dica, se você for congelar, congela sem as ervas aí quando você retirar. Finaliza ajustando o sal, um pouquinho de água pra soltar ele e as ervas frescas. Dou uma última mexida. E aí é isso, usa a erva que você quiser. Se você quiser pôr cominho no feijão, arrasa, pode pôr. Quer pôr um outro tempero, uma especiaria, fica à vontade. O feijão é seu, aqui eu tô te dando a base pra você fazer aí na sua casa. Agora eu só vou servir e comer, porque eu quero experimentar esse feijão. Eu gosto do feijão assim ó, com uma proporção boa de caldo e ele mais grossinho. Quer mais caldoso, põe mais água. Quer mais grosso ainda, amassa mais feijão. Então vai da sua escolha e do seu gosto. O importante é ele tá bem cozido, não demais e bem temperado. O feijão tá com textura, não cozinhou demais. Delicioso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de cozinha básica 2.0. E coloquem aqui nos comentários sugestões. Beijos!